Música Como está? Esse vídeo é muito interessante Eu vou trazer aqui em primeira mão Algo que eu descobri que foi lançado no Brasil Que é natural É muito mais que um chá É muito mais que um preparado caseiro Que eu acho que todas as pessoas tem que ter em casa Até para você utilizar Orientar os seus familiares a utilizarem E também para oferecer para amigos E visitas que chegarem no seu lar Aguarda até o final desse vídeo aí Que você não vai se arrepender Eu sou o Dr. Fernando Lemos Eu sou coloproctologista Sou especialista das doenças do intestino e do reto Antes de começar o vídeo eu te convido a se inscrever no canal Esse nosso canal chamado Planeta Intestino Só traz informações baseadas na ciência Não tem aqui achismo de ninguém Mas nós temos observado que tem pessoas que gostam dos vídeos Mas não são inscritos Clicam de desinscrever-se E faça parte da família Planeta Intestino E outro pedido Se você puder fazer agora para não esquecer Clicam de descurtir Dê um like Dê um joinha Que isso aqui é importantíssimo para o nosso canal O canal é meu O canal é seu Aqui você vai ouvir informações Que você pode seguir De olhos fechados E passar para as pessoas que você ama Pessoal vamos lá Primeiro tudo um adendo Nós médicos Eu incluo quase toda a população de médicos do mundo Tem uma certa dificuldade Em orientar o uso de chás De preparados De produtos naturais Porque muitas vezes não tem nada embasado na ciência E nós sabemos que Alguns tipos de chás E eu digo que esse produto que eu vou explicar para vocês aqui É muito mais que um chá Eles não tem Tantos benefícios comprovados E as pessoas ficam usando Ficam comprando muitas vezes em praças De pessoas que estão vendendo Ou até mesmo em lojas de produtos naturais E nós sabemos que aquelas ervas Muitas vezes vão causar dano Para o teu fígado Dando para os teus rins Muitas vezes tem uma impregnação do sistema nervoso central E acaba dando uma certa tontura Uma certa sonolência Então nós temos muita cautela Só que esse produto Que eu descobri que foi lançado agora aqui no Brasil Não é remédio Não é um suplemento Não vai ter efeitos colaterais E é interessantíssimo Todos nós temos em casa Inclusive eu já vou dizer para vocês Que eu já estou aguardando O meu que eu pedi Eu quero falar para vocês Sobre uma mistura de ativos Concentrados Padronizados Tudo Com uma mistura que nós fazemos Como se fosse um chá Só que pode ser tanto gelado Como pode ser quente Chama-se Ervas blend Tá? Como eu digo E repito Não é suplemento E não é remédio Só que fizeram uma coisa Muito interessante Misturaram sete ativos Totalmente naturais Bem estudados E padronizados Por que eu digo padronizados Porque as vezes você vai comprar Um saquinho de chá E ali vem um ou dois ativos Ou você vai comprar algumas folhinhas Em lojas de produto natural Ou em alguma feira Ou de alguém que está vendendo Em alguma praça Em algum mercado público E você não sabe Que quantidade Tem que colocar o correto Você não sabe Qual é a qualidade Desse produto Muitas vezes você paga Baratinho E muitas vezes Não está adiantando Absolutamente nada E você está se enganando Que está usando um produto De qualidade Esse produto Que eu descobri Que foi lançado no Brasil Que eu quero passar aqui Para o meu público Eu creio que não tem Nenhum vídeo Falando sobre esse produto ainda Foi lançado agora Ele mistura Olha só que interessante pessoal Hortelã Camomila Boldo Alecrim Capim-limão Alcaçuz E anis estrelado Eu nunca tinha visto Um produto natural Todos misturados No mesmo ativo Com uma concentração Bem estabelecida Que nós precisamos utilizar E para que serve Essa mistura Que eu digo Que é muito mais Que um chá Eu vou explicar para vocês Depois como é que se utiliza Olha que interessante Os três grandes benefícios Tem outros Mas eu quero citar Os três grandes benefícios Primeiro Ele é ótimo Para a parte digestiva Você que tem problema De comer Nota que fica um pouco Distendido Uma plenitude Eructa Rota um pouquinho para mais Tem muitos gases Nota que a digestão Não é muito boa Ele é interessantíssimo Principalmente porque Da mistura de que? Olha só Camomila Hortelã Hortelã E o bordo Que são ótimos Para que? Para diminuir gases Facilitar o esvaziamento Do estômago De forma um pouquinho Mais rápida Para não ser uma digestão Lentificada Auxilia para pessoas Que tem dores abdominais Pós se alimentar E para todos os Distúrbios digestivos Usando um produto natural Que não é remédio Que não é suplemento É o que não vai trazer Transtorno Para a tua saúde Outra coisa interessante Esse produto Ele é excelente Para melhorar a imunidade Porque ele tem Produtos antioxidantes Tipo o alcaçuz E o anis estrelado E eles auxiliam Que teus anticorpos Se mantenham Nos níveis mais elevados Previnindo infecções E te deixando mais apto Mais protegido Se você tiver contato Com uma pessoa Que está gripada Está resfriado Com alguma doença Infecciosa de pele Para evitar Que você tenha Esse problema infeccioso De forma mais recorrente Como tem pessoas Que tem infecção urinária Recorrente Piodermista Infecções na pele Muito recorrente Pessoas que tem Problema de amigdalite Então é interessante Que a nossa imunidade Esteja sempre elevada E esse é o caso Dessa mistura Do anis estrelado Com o alcaçuz Outra coisa Interessantíssima Desse produto Ele auxilia muito Para diminuir A tensão Do dia a dia Te dar um equilíbrio Melhor Ajuda a relaxar Você teve um dia Pesado Estressado Trabalho Problema familiar Ele ajuda Para dar uma acalmada Sem você precisar Ficar utilizando Muitos medicamentos É uma coisa Totalmente natural E tudo isso aí Pessoal Eu fui estudar Esse produto Que foi lançado E ele é Muito interessante É uma coisa natural Uma coisa que você Compra sem receita Só que não tem Em farmácia Depois eu vou passar Para vocês Antes que todo mundo Vai me perguntar Onde é que eu acho Esse produto Inclusive eu já Encomendei o meu É um link Pessoal Como que se usa Esse produto Esse produto tem um nome Que chama-se Ervas blend É como se fosse Um blend Que é uma mistura De ervas Você usa assim Vem no produto Que eu já pesquisei Vem em um scoop Que é um medidor Que é de 5 gramas Você vai usar Aquele scoop De 5 gramas Misturado em 150 ml Pode ser água quente E você tomar Tipo um chá Misturar Uma infusãozinha De 5 minutinhos E você vai poder consumir Ou pode misturar Sabe com o que? Com água fria Água gelada Ou água Temperatura ambiente Pode misturar Por exemplo Em iogurtes Pode É interessante Por isso que eu disse Que é muito mais Que um chá Dá para usar De 1 até 3 vezes ao dia Ah eu tenho problema De digestivo Doutor Fernando Utiliza depois Do teu almoço Ah mas eu janto também Utiliza depois da janta Usar de 1 até 3 vezes ao dia Ah eu quero tomar Para chegar em casa Relaxado A tensão do trabalho Para ter uma noite De sono mais tranquila Tome a noite Ah mas eu quero Para melhorar minha imunidade Não tem horário Pode usar de manhã De tarde ou de noite Hora que tu quiseres utilizar É muito interessante Esse ervas blend E além de tudo Eu descobri que na fórmula Tem a polidextrose Que é uma fibra Que ajuda para quê? Para a nossa microbiota intestinal Falou em fibra Fibra é um pré-biótico Que é um alimento Para as bactérias boas Se multiplicarem E crescerem acima Das bactérias ruins E evitar a desbiose Pessoas que tem problema Também de funcionamento Do intestino Também vai auxiliar Pessoal É um produto inovador Eu não tinha conhecimento No Brasil E também não sei No mundo Se alguma pessoa Conhecer Puderem mandar Pois um link aqui Se você conhece Eu não conhecia Sete produtos no mesmo Hortelã Alecrim Camomila Bordo Capim-limão Anis Estrelado E alcaçuz Cada um com as suas propriedades E o mais interessante Eles são produtos concentrados A maioria que você compra Não é concentrado Ele é padronizado Na quantidade certa Que nós precisamos E é muito interessante Use a hora que você quiser Do dia Mas eu lhe expliquei Quer mais para acalmar? Use a noite Quer para digestão? Depois de alguma refeição Quer para imunidade? Não tem horário É muito interessante Eu vou deixar Pessoal Antes que vocês perguntem Obviamente Eu estou trazendo aqui Essa descoberta Que eu fiz aqui Desse ervas blend Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição do vídeo Muitas pessoas perguntam Doutor Onde é que é a descrição do vídeo? Tem o título Você clica do lado Vai abrir embaixo Uma chave ali E ali vai estar O link certinho Para você clicar E fazer a aquisição Desse produto Totalmente natural Você vai usar Como se fosse um chá Mas pode usar Um chá gelado Um chá quente Ou misturar Em algum líquido Da sua preferência 5 gramas Em 150 ml do líquido Abraço a todos Eu não posso Diciar de dizer Que nós temos Uma página No Instagram Que está beneficiando Muitas pessoas Porque na verdade Nós trazemos Um produto diferente Do que nós trazemos Aqui no Youtube É um conteúdo diferente Nosso Instagram É dr.fernando Underline Lemos dr.fernando Underline Que é aquele tracinho baixo Junto a linha Lemos Tem que ter o selinho Do lado O selinho azul do lado Para mostrar Que é o canal oficial Porque infelizmente Tem muitas páginas Fake do Dr. Fernando Lemos Abraço a todos Clica No link Que você vai Conhecer esse produto Melhor ainda Abraço a todos E aí E aí E aí E aí Obrigado.